Hoje aqui e manhã ali A civir e no chigan A nobre e minha família Que só habita nos cantos Porque o destino assim fiz Sempre de casa mudada Mas assim vivo infeliz Enche-te da minha raça Mas como é dia de festa Esquecei-se como lembra Ao redor de uma fogueira Mas como é dia de festa Esquecei-se como lembra Ao redor de uma fogueira Vem, vem, cuidem e subem Para os que não têm casa A vida é um sofrimento Para os que não têm é nada Monta-se o acampamento Faz-se uma grande fogueira Faz-se uma festa em redor Que está só a minha maneira Mas como é dia de festa Esquecei-se como lembra Ao redor de uma fogueira Mas como é dia de festa Esquecei-se como lembra Ao redor de uma fogueira Ao redor de uma fogueira